Você diz, eu te amo, cara, mas não termina comigo por conta disso. Já não quer transar comigo agora? Vem querer terminar, porra. Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Vivem, dormiu, vem aqui no meu quarto, para de show, por favor. Ele disse que morava com você. Não. Morava no quarto ao lado. E que você, inclusive, recebia meninas no quarto. E ele não tinha ciúme, apesar de ele dizer que tinha um relacionamento amoroso contigo. Vamos lá, vamos começar do início. Eu falei aqui final de 21 de novembro, final de novembro de 21, e começo de dezembro que ele começou a andar comigo. A me acompanhar em festas, dormir em casa, não tinha problema com isso. No outro quarto. Era meu amigo, era meu amigo. E nessas andanças, ele sempre apresentava as amigas dele, e se rolasse um clima, eu ficava com a menina que ele apresentava, ou com, enfim, assim. Como eu te falei, nunca tive preconceito, ser humano é ser humano, independente do que a pessoa é, raça, cor, não tem nada a ver. Estou pelo caráter da pessoa, se a pessoa é minha amiga, tamo junto. E sempre teve essa amizade entre a gente. Então, esse print, o que você tem que dizer desse print? E vou te dizer, esse print aí, se você ver, tem um vídeo dele, onde ele faz atenção e aparece o dia. Foi junho, foi 16 de junho de 2022. No momento que vocês não estavam mais juntos? Não, não. A gente parou de ter amizade a partir do dia 5 de julho. Ele já sabia, ele já sabia que a gente não estava se dando mais e bicando. E talvez ele fez essa maldade comigo. E como é que fez isso? Ele pegou seu telefone? Meu telefone não tinha senha. E como ele não me acessou o meu amigo, às vezes, ó, vou ali no banheiro, vou ali conversar com a manhã, segura o meu telefone. Mas nesse dia específico, eu estava bebendo, dos dias 15 para os dias 16. E eu tomei um porre de me darem banho. Me deram banho. Me deram banho esse dia. Ele mencionou a Vivian. A Vivian estava presente no dia. Então a Vivian sabe do banho que eu tomei. Então me deram banho e, em seguida, me jogaram na cama e foi ele que eu dormi. Não sei. Provavelmente pegou meu telefone, não tinha senha, fez o que fez, mandou a mensagem. No dia seguinte, meu telefone não tinha, não tem essas mensagens. Então, hoje em dia, você pode pegar o telefone, mandar a mensagem, apagar somente para mim e ficar com o print. E eu confiava nele. Ele era meu amigo. Ele era meu amigo. Não sei por que ele está fazendo isso tudo. Se é por conta de like, se é por conta de ficar famoso ou algo do tipo. Porque tem um áudio em que ele fala com um conhecido meu, falando que trabalha atualmente no governo Lula. Talvez deve estar fazendo isso a mandato do outro lado, na qual a gente, direita e esquerda, né? Onde está o Brasil inteiro sabe o que está acontecendo. O Brasil inteiro sabe o que está acontecendo.